Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente na Escola Fênix. Hoje é quinta-feira, para a gente dar continuidade na nossa aula de quarta-feira, que foi ontem, para a gente começar a iniciar com as cores. Então, novamente, a professora tomou os cuidados, usei a máscara. Gente, só lembrando da máscara, essa aqui é de tecido, que a gente usa, que hoje todo mundo está usando, ela tem que ser lavada a cada quatro horas, tá bom? Só um lembrete para vocês. E como hoje é quinta-feira, nós vamos fazer o nosso calendário. Muito bem! Então, vamos colocar hoje quinta-feira. Vamos colocar aqui. Quinta-feira. Muito bem! Nossa cidade? Curitiba. Se ontem foi dia seis, hoje é dia sete. Do mês de maio. Sete de maio. E o ano, pessoal? Dois mil e vinte. Quando vocês estavam em sala, vocês respondiam para a professora, né? Então, vocês podem ir respondendo aí em casa. Assistindo o vídeo, vão respondendo. Então, Curitiba, sete de maio de dois mil e vinte e hoje é quinta-feira. Vamos agora para o nosso mapa semanal. Aqui nós temos nossa caixinha de todas as atividades que fazemos na escola. A professora, como vai dar continuidade no tear, nós vamos colocar aqui na quinta-feira a oficina de tear. Só um minutinho aqui cheia. Olha lá. De novo, oficina de tear. Então, vamos colar lá na nossa quinta-feira. No nosso mapa semanal. Tudo bem? Então, iniciamos a nossa aula. Só retornando um pouco da aula anterior, hoje eu trouxe para vocês os modelos do tear. Como a gente aprendeu a fazer naquela primeira aula. Hoje eu trouxe aquele que vocês já viram. E depois, tem o maior. Olha o tamanho desse. Estão vendo? Olha lá. Vou colocando aqui para vocês ir visualizando. E também temos este pequeno. Olha como é pequeno. Este aqui a gente usa aqui na escola para quando os estudantes estão iniciando a aula de tear. Então, aqui já podem ver que tem o início de como é passar dos fios. Estão vendo? As cores, a quantidade. Estão vendo? Então, temos aqui na escola, nós temos a professora Jaqueline que trabalha com estes três tamanhos. Vamos colocar aqui em ordem para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí em casa. Então, temos um grande que vai se tornar um tapete grande, um médio e um pequeno. O que a professora fala para vocês sempre? Vamos fazer um jogo de tapete. Então, vamos fazer três tapetes iguais. Então, só para retornar ali da aula anterior os teares que a gente usa aqui na escola Fênix. Hoje, nós vamos falar das cores, porque para fazer um tapete você tem que pensar um pouquinho. Não podemos colocar umas cores que não combinam. Vou dar uma dica para vocês que eu sempre uso. Ah, tenho várias cores, mas será que esta combina com esta? Não sei, fica pensando. O que a professora faz? Ela junta assim. Esta combinação aqui, vocês podem até pensar. Não, é muito forte. Não dá certo. Mas fica bonito, porque a gente já fez um tapete, que é o verde e o azul. Também temos esta cor aqui, que é a nossa preferida, não é, pessoal? Por que é a nossa preferida? Vocês sabem, a professora sempre fala, porque ela combina com várias cores, tanto a cor forte, quanto uma cor clarinha. Olha aqui, vamos usar o cinza. Estão vendo? Ela combina com todas as cores. Olha, o vermelho, então, fica maravilhoso, não fica? Já fizemos. E também temos alguns fios, que eles são de duas cores. Visualizem bem esse. É verde com branco. Aqui na escola, a gente fala o mesclado, né? Porque é duas cores. Também dá para combinar com o branco. E se você tiver um tom do verde, que é do mesclado, fica bonito também. Então, a dica para vocês, que nós usamos aqui na escola, a professora sempre pega e coloca um perto do outro. Olha aqui, ó. Aqui temos as cores parecidas. Não é muito o tom do laranja, é o amarelo. Mas dá certo. E assim você vai vendo, você vai criando. Você também tem o Google hoje, que muita gente pesquisa sobre cores no Google. Você pode ir lá pesquisar. Será que o amarelo combina com o cinza? Hoje tem dicas para tudo na internet, não é verdade? Tanto nós estamos fazendo as nossas aulas através de vídeo-aulas. Então, provavelmente, você deve estar craque aí já para saber mexer no computador. Qualquer coisinha, vai lá no Google, pesquisa se a cor que você quer fazer, combina, que lá tem muitas dicas também. Uma novidade que nós estamos iniciando aqui na escola também, quero passar para vocês, que é o nosso tapete com a malha. Olhem lá. Estão vendo? A malha é um pouquinho diferente, ela é mais grossa do que o fio. E ela estica também. Também estamos iniciando, para fazer esses tapetes. Começamos este ano, tá bom? E mais uma coisinha. Espessura do fio. A gente usa, a professora usa aqui na escola, o tamanho 12, que é essa espessura aqui, ó. Então, quando vocês forem comprar o fio lá, peça o número 12, que dá certinho o tapete. Fica um tapete bonito, não fica muito cheio, muito grosso. Fica num modo muito fácil de fazer e bem bonito, tá bom? Então, essa é a dica das aulas de tear com as cores, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.